Autoridades presentes, senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos e todas muito bem-vindos à solenidade de apresentação do relatório do Comitê de Ações Integradas para a Cidadania e Paz nas Escolas, instituído pelo ato da mesa número 647, de 3 de maio de 2023. O colegiado, chamado até então Consegue Escolar e a partir de hoje denominado Integra, reúne 24 instituições que, em parceria com o Poder Legislativo, trabalham pela propagação e pela prática da cultura de paz nas escolas da Rede de Ensino de Santa Catarina, buscando a integração da comunidade e do poder público. O relatório que será apresentado hoje é resultado desse trabalho, da colaboração e do esforço conjunto de todos os membros do Comitê. Neste momento, convido para compor à mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal. Convidamos também o excelentíssimo senhor secretário de Estado da Segurança Pública, Paulo César Ramos de Oliveira, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Convidamos também o excelentíssimo senhor coordenador estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Álvaro Luiz Pereira Andrade, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Altamiro de Oliveira. Convidamos também para compor o presente dispositivo, o excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, Fábio de Souza Trajano. Convidamos o senhor coordenador de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Maximiliano Mazera, neste ato representando o presidente interino, conselheiro José Neyascari. Convidamos também para compor o presente dispositivo de autoridades, a excelentíssima senhora primeira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Paulinha. Convidamos também para compor o presente dispositivo o senhor assessor de diretoria de ensino, Adesir Poser, neste ato representando o secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, Aristides Simadon. Registramos também a presença das seguintes autoridades. E neste momento, se as autoridades da mesa se sentirem confortáveis, podem se acomodar. Registramos a presença da excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputada Luciane Carminati, excelentíssima senhora deputada estadual Ana Caroline Campagnolo, excelentíssimo senhor deputado estadual Antídio Lunelli. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Emerson Stein, excelentíssimo senhor deputado estadual Matheus Cadorin. Registramos também a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Tiago Zilli, excelentíssimo senhor secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina, Coronel Luiz Armando Schroeder Reis, excelentíssima senhora juíza de direito da terceira turma de recurso da capital, Brigitte Remor de Souza Maia, excelentíssima senhora juíza de direito da Vara da Infância e Juventude de São José, Ana Cristina Borba Alves, senhor delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, Gustavo Madeira da Silveira, Senhor delegado de Polícia Civil de Santa Catarina, Marcelo Sampaio Nogueira, excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação, Éder Cristiano Viana, excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina e coordenador do Cybergaeco, Diego Roberto Barbiero. Registramos também a presença da senhora tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Ana Paula Guilherme, neste ato representando o comandante-geral, coronel bombeiro militar Fabiano de Souza. Registramos o senhor major do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Felipe Gelaim, excelentíssimo senhor capitão da Polícia Militar de Santa Catarina, Leonardo Rincon Stanckiewicz Bassin, neste ato representando o comandante-geral, coronel PM Aurélio José Pelosato da Rosa. Senhor secretário de Segurança e Ordem Pública do município de Florianópolis, coronel Araújo Gomes, neste ato representando o prefeito Topazio Neto. Registramos a presença do senhor secretário de Segurança Institucional da Universidade Federal de Santa Catarina, Leandro Luiz de Oliveira, neste ato representando o reitor Irineu Manuel de Souza. Senhor diretor executivo da Federação de Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina, FECAM Adriano Caldas. Senhor assessor da diretoria do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, Cláudio Lange Moreira. E registramos também a presença do senhor secretário executivo da Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, professor doutor Paulo Ivo Coentop, neste ato representando a presidente Luciane Sereta. Desde a criação do CONSEG, a partir de hoje, INTEGRA, foram realizados encontros nas diferentes regiões do Estado, missões nacionais e internacionais que permitiram o debate e a apresentação de propostas. O vídeo que veremos a seguir apresenta de forma resumida este trabalho. 5 de abril de 2023. A creche Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, é alvo de um atentado que provoca a morte de quatro crianças e deixa feridas outras cinco. O caso teve forte repercussão e mobilizou as instituições para uma resposta imediata. Na Assembleia Legislativa, os 40 deputados estaduais se reúnem em busca de soluções para um ambiente escolar mais seguro em Santa Catarina. E, sob a liderança da Alesc, mais de 30 entidades, entre poderes e instituições de Estado, órgãos de saúde e da segurança pública, universidades e organizações estudantis, se unem e formam o Comitê de Operações Integradas de Segurança Escolar. O CONSEG. O comitê logo estabelece um plano de ação que envolveu a realização de seis audiências públicas, além de missões nacionais e internacionais e um cronograma de reuniões de trabalho. Tudo para, ao final, apresentar um projeto embasado em estudos e experiências de sucesso e que tenha contado com ampla participação da sociedade. A primeira audiência pública ocorreu em Blumenau, no dia 25 de maio. Estamos construindo em cada unidade um plano de contingência para que a gente possa trabalhar esse processo. Eu defendo uma ampla participação dos pais e da comunidade na escola. E ao longo de pouco mais de um mês, a Assembleia Legislativa levou as audiências para todas as macro-regiões do Estado. Depois de Blumenau, Joinville, Lages, Chapecó, Criciúma e Florianópolis também puderam participar. Os encontros reuniram deputados e representantes de diversas instituições, além, é claro, dos pais e alunos. As missões possibilitaram a realização de acordos internacionais e permitiram o contato com experiências de sucesso. Em julho, representantes de cinco instituições estiveram em Medellín, na Colômbia. A cidade, que já foi considerada a mais violenta do mundo, hoje é um exemplo de pacificação, tendo as escolas como instrumentos determinantes em todo o processo. Isso era antes uma plaza de toros, onde os narcotraficantes faziam seus dias de desfrute. Mas depois o convivíram em um centro recreativo e deputado para que os meninos e as crianças e os adolescentes possam jogar vôleibol, baloncesto, isso pode gerar a cultura e o deporte. Compreendemos que a dinâmica estabelecida para o enfrentamento da violência escolar tem a ver com a educação como centro e a cultura. E com isso, a produção de convivências para a paz. Não há soluções mágicas e imediatas a resolver o problema da educação ou da violência nas escolas, porque é um problema que extrapola o âmbito da escola. Aqui em Medellín a gente aprendeu que não é só obrigação do Estado, do município de fornecer a educação, de dar essa atenção para o aluno, mas sim o direito dele de receber. Conseguimos entender como foi implantado todo este processo de um novo momento educacional que trouxesse a paz, não só para dentro dos educandários, mas também para a comunidade onde as pessoas vivem. Ainda em julho, outra comitiva esteve em São Paulo para conhecer os protocolos adotados e a integração entre as polícias e a Secretaria de Educação do Estado. Em outubro, outra missão embarcou para os Estados Unidos e trouxe um acordo de cooperação que prevê o compartilhamento de informações e a implantação de soluções exitosas em Santa Catarina. Todas as informações coletadas foram analisadas e debatidas em diversas reuniões e workshops. E agora, compiladas, integram um relatório completo que é a base para a construção de uma política de segurança escolar para Santa Catarina. E para acompanhar todo este processo, o CONSEGUE agora se torna Integra e será um órgão permanente que continuará envolvendo diversas instituições num único propósito, um ambiente escolar mais seguro para Santa Catarina. O cerimonial aproveita em momento oportuno ainda para registrar e agradecer a presença do excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, delegado Egídio Ferrari, excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Mota, senhor vereador do município de São José e representante da União dos Vereadores de Santa Catarina, Antônio Carlos da Silveira Júnior, senhor conselheiro do Conselho Regional de Psicologia da 12ª região, Cláusio Pedro Vitorino, senhor assessor parlamentar, Jorge Lauter, neste ato representando o gabinete do deputado estadual, repórter Sérgio Guimarães, senhora assessora parlamentar, Cidinha Mougaro, neste ato representando o gabinete do deputado estadual, Volney Weber. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, para proceder à abertura dos trabalhos. Bom dia, bom dia a todos. Quero de uma forma toda especial cumprimentar Paulo César Ramos de Oliveira, secretário de Estado da Segurança Pública, neste ato representando o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, excelentíssimo senhor coordenador estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador do Álvaro Luiz Pereira Andrade, neste ato representando o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador doutor Altamiro de Oliveira. excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, doutor Fábio de Sousa Trajan, senhor coordenador de contas do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, Maximiliano Mazira, neste ato representando o presidente interino, conselheiro José Neyascari, excelentíssima senhora primeira secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Paulinha, senhor assessor de diretoria de ensino, Adesir Poser, neste ato representando o secretário de Estado da Educação de Santa Catarina, professor Aristides Simadon, colegas deputados, deputada, deputada Paulinha, deputada Luciane Carminati, estava conosco, deputado Emerson Tidion, deputado Cadorim, deputado Zilli, deputado Mário Mota, deputado Sérgio Mota, acho que mencionei todos que estão aqui. O nosso vídeo foi bem explicativo de toda a tramitação que nós tivemos ao longo de todos esses meses, foram sete meses, e dizer a vocês que não é prazeroso falarmos destes projetos, mas é necessário que a gente fale destes projetos. Por que é que não é prazeroso falar destes projetos? Porque a sua origem nos lembra um dor, tristeza, pavor, algo que marcou profundamente a vida de Santa Catarina, iniciando em 2021, com aquele fato triste que ocorreu lá no município de Saudades, cidade fronteiriça, o meu município onde vivo até hoje, que é o município de Cunhaporã, e novamente, neste ano, se repetindo mais uma tristeza enorme para os nossos corações no município de Blumenau. Logo após o ocorrido, é fato que aqui nesta casa, vários deputados e deputadas propuseram iniciativas individuais de projetos que consideravam importantes para, de uma forma direta ou indireta, fazer o enfrentamento e levar um pouco mais de segurança para pais, alunos, professores, administradores dos nossos educandários. Mas o fato, ele é tão profundo que ele fez com que todos os nossos colegas que possuem assento nesta casa se despissem daquela vontade de um brilho individual para construirmos um projeto sob o olhar, sobre as mãos dos 40 deputados e com o envolvimento de toda a sociedade catarinense. E, naquele momento, nós convidamos os poderes, Tribunal de Justiça, convidamos o Governo do Estado de Santa Catarina através de várias secretarias, das quais cito Segurança Pública, Educação, Defesa Civil. Cito também o Ministério Público como uma atuação muito importante, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, todos com um único propósito de fazermos esta ampla discussão, encontrarmos o melhor modelo para apresentarmos à sociedade de Santa Catarina e, para isso, nós precisávamos de uma visão diferenciada da sociedade, porque nós, homens públicos, estamos aqui e estamos a serviço do nosso bem maior, que é o povo de Santa Catarina. Então, era necessário também que nós estendêssemos a oportunidade para que a sociedade viesse participar deste momento de construção. E aí foram várias entidades convidadas, representantes de professores, universidades, educandários municipais, a FECAM, através de toda a sua organização, a Uvesc, chamando os vereadores também para a conversa, a Universidade Estadual de Santa Catarina, as privadas também foram convidadas. Reunimos todos esses atores e conseguimos chegar a este denominador inicial, que são esses dez projetos e este ato que nós vamos apresentar, que levam a assinatura de todos os deputados, dos 40 deputados. O texto é perfeito? É muito difícil encontrarmos uma perfeição frente a um fato que é muito sensível a todos nós catarinenses. Provavelmente, esses textos, agora, na tramitação normal aqui no Parlamento catarinense, eles recebam alguns ajustes por parte dos nossos colegas deputados e deputadas, porque cada um, neste momento, se debruça na integralidade dos textos e na aplicabilidade destes textos frente àquilo que é a esperança da comunidade catarinense. E, para isso, nós estamos, através de toda esta composição, que vai ter vida permanente, que agora passa a se chamar de integra, nós estamos já em contatos para o envolvimento de outros atores dentro deste cenário. Ministério da Justiça, Ministério da Educação, porque Santa Catarina, com esses projetos, ele passa a abrir um horizonte de especulações e de estudos por parte de outros estados também, do que é viável para aplicar também nesses estados. Porque hoje acontece aqui, amanhã pode acontecer, quem sabe em outro lugar, Deus queira que não, mas quem sabe pode acontecer num evento de idosos aqui em Santa Catarina ou numa festa de comunidade. Então, eu vejo que o foco central de tudo aquilo que nós nos preocupamos ao longo de toda esta construção é justamente tocar o coração das pessoas e chamar as pessoas para esse momento de a construção de um projeto que leve paz, que leve harmonia, que faça com que as famílias venham para dentro da escola e participem da vida e da formação dos alunos, dos seus filhos. porque se percebeu ao longo de todas essas discussões que nós temos um afastamento muito grande dos pais nesse processo de formação dos alunos e nós precisamos fazer com que os pais também consigam encontrar este templo para participar do momento que vive o seu filho na formação das suas escolas. E por isso que nós vamos ter muitos desafios pela frente. Os projetos não se encerram por si só, por isso que a Assembleia chama esta responsabilidade juntamente com todos os poderes e órgãos e entidades de Santa Catarina porque aqui realmente é o momento e o ponto onde as pessoas podem se aproximar e fazer esta discussão e dentro desta discussão dentro de todo este aprimoramento da legislação nós fazermos as proposições necessárias num passo seguinte para adequarmos algo que não está dando certo. então esta responsabilidade externada aqui por todos os colegas deputados que se somaram à valiosa participação de todos vocês nesta construção com certeza vai alcançar o objetivo que é justamente olharmos de um jeito diferente para essas nossas crianças em formação olharmos de um jeito diferente aos nossos educadores do estado de Santa Catarina fixarmos algumas ferramentas até de auxílio a toda a inteligência que o governo já possui a toda a inteligência que o ministério público já possui de antecipar fatos desta natureza mas juntos trabalharmos com experiências que nós vivenciamos ao longo da caminhada o polimento destas ferramentas que já estão dando resultados positivos em Santa Catarina e números que não se divulgam mas a gente sabe muitos episódios já foram enfrentados de forma antecipada aqui em nosso estado pela expertise das ferramentas já utilizadas tanto pela segurança pública do estado catarinense quanto pelo ministério público de Santa Catarina mas nós sabemos que nós podemos evoluir muito mais nós podemos ter uma presença muito mais forte lá na porta de entrada das nossas escolas mas como disse é um projeto que agora passa a ter a sua tramitação aqui na casa aberto a continuidade das sugestões e das dos aprofundamentos de todos os textos na sua aplicação na vida real que é justamente nesta que nós queremos fazer o enfrentamento e o acompanhamento nesse momento convido a deputada Paulinha para a apresentação do relatório que reflete os resultados do amplo debate realizado pelo comitê e que aponta propostas de ações destinadas a proteção de professores estudantes e funcionários nas escolas catarinenses bom dia a todos e todas eu confesso a vocês que de fato Mauro eu não sei se eu digo eu tinha dúvidas sobre o que eu sentiria nesse dia e agora que a gente finalmente chegou no nosso marco zero depois desses meses todos de trabalho eu não consigo eu não consigo me sentir como eu imaginava que estaria não é exatamente realização como ao fim Lucas de outros tantos trabalhos que a gente empreende aqui porque ele foi um trabalho muito denso de muito estudo mas repleto de dor eu acho que vale fazer essa observação antes de tudo mas quero primeiramente Mauro deixar prestar antes de iniciar aqui na apresentação do relatório de forma muito breve prestar minha homenagem a ti enquanto presidente da casa um trabalho desse não se sustentaria no interregno de oito meses se não tivesse a presença efetiva do chefe do poder a dedicação que ele empreendeu nesse período e a liberdade a autonomia que nos ofereceu para fazer esse trabalho investigativo e de estudos como em Santa Catarina seguramente jamais havia sido promovido e quero aqui também naturalmente enaltecer o nosso secretário de Estado de Segurança o Trajano enfim as figuras que representam os poderes o doutor Álvaro os representantes do Tribunal de Justiça da Secretaria da Educação ao tempo que também digo a vocês que que o que nos espera agora é algo muito maior do que foi feito até então mas eu eu não vou postergar muito mais a minha fala nesse momento sob pena de tomar o nosso tempo Mauro encerro antes de iniciar a apresentação apenas deixando o meu abraço meu carinho a minha gratidão a todos os homens e mulheres que se envolveram nesse processo e dizer para ti Vicente e para todos os nossos deputados que estão aqui que quando eu sentei no plenário Mauro uma primeira imagem me veio no coração e foi difícil para mim não me emocionar e não chorar que foi aquele primeiro dia aquele 5 de abril quando a gente se encontra aqui na sala do Mauro todos nós pais e mães com o coração absolutamente arrebentado todos nós trazendo proposições e querendo ofertar alguma coisa para acolher Santa Catarina e indubitavelmente um momento que eu até então não tinha vivido no parlamento um dos momentos em que a gente realmente permitiu que a unidade da nossa humanidade Mário tu que é um exemplo para nós de grandeza e de valores éticos aqui se pode ser vista se pode ser sentida e esse trabalho então chega ao fim ou ao seu início vamos lá apresentação por favor gente se vocês puderem me ajudar aí bem a partir de agora então como o Mauro falou nós passamos a se chamar Integra o comitê ele por ato do parlamento por ato do presidente da mesa diretora ele se torna então um ambiente permanente de discussões e com o nome eu acho isso é talento do Dayan e da equipe da comunicação aí da casa muito mais primoroso o que a gente buscou então gente foram respostas para as tragédias não apenas de Blumenau mas revendo também a questão de saudade o que é importante reiterar aqui as pessoas que nos acompanharam na missão dos Estados Unidos voltaram convencidas que nós precisamos nos livrar do estado de negação os Estados Unidos vivem episódios de violência nas escolas desde a década de 70 e nós entramos agora por força das redes sociais nesse esquadro o Brasil não vai se afastar mais desse mundo aí e não pensem vocês que vai ser diferente a enxurrada de eventos dessa natureza cada vez que se aproximar a data de Columbine quem conhece a história que foi um dos mais trágicos incidentes de violência nas escolas ocorridos na história do planeta então assim a primeira coisa que nós temos que fazer enquanto sociedade é arrancar de nós todos o estado da negação que é comum em eventos assim como agora nas existentes acontece uma desgraça o nosso espírito a nossa alma o nosso ser a nossa humanidade é preparada para negá-la para isolar essa tragédia como se ela não fosse repetir então é isso a primeira etapa é vencer o estado da negação o breve resumo é esse em 5 de abril o incidente em 11 de abril o Mauro nos reúne e propõe que ao invés de a gente fazer projetos de lei perdidos e sem o estudo devido nós trabalhemos juntos vem o Ministério Público para cá e a gente inicia esse trabalho em 3 de maio a gente integra então a primeira reunião do comitê pela cidadania e paz nas escolas dezenas de entidades participaram mais de 30 na verdade e todas elas serão convidadas a seguir conosco a partir de então pode ir passando então assim o que é o relatório final gente tudo o que aconteceu nesses oito meses está aí as oito reuniões de trabalho que eram reuniões quinzenais reuniões maiores os três grupos temáticos liderados pela Marinês pelo Nicolas e pela Regina que não está presente hoje mas mandou aí seus representantes as seis audiências públicas e um cem número de reuniões de trabalho incontáveis horas de dedicação de muitos homens e mulheres eu também confesso e a gente falou isso eu e o Mauro esses dias que não me passava pela cabeça no início quando começou esse negócio né Diego a gente falava isso aí não vai dar certo é muita cabeça junto e isso não vai rolar e por fim a gente foi se envolvendo se dedicando sofrendo sonhando cada vez mais até que a gente consegue entregar um grande produto para o estado de Santa Catarina que vocês vão conhecer então o relatório final é isso é o resultado desse esforço conjunto dos mais importantes órgãos do estado de Santa Catarina que envolveu as suas mentes mais brilhantes nesse período pode ir e aí também os dois workshops a missão nacional e as duas missões internacionais como vocês puderam ver no vídeo eu acho que pode passar porque a gente já falou né São Paulo Colômbia Estados Unidos basicamente o que a gente encontrou em São Paulo pessoal é a inteligência do que acontece no Brasil sobre controle de segurança pública enfim uma série de experiências que eles já tem à nossa frente porque viveram começam a viver a violência escolar antes de nós e com mais incidentes a Colômbia uma verdadeira incursão ao mundo da cidadania o nosso time que foi para lá pôde observar como a cidade mais violenta do mundo se torna uma que tem hoje o melhor desempenho do planeta em educação pública o que que eles como foi a construção e a gente volta de lá com esse ideário é necessário mudar rever a nossa cultura enquanto cidadãos para além das escolas se a gente quer se livrar da violência e os Estados Unidos que nos apresenta tudo que funciona e que não funciona no espectro de segurança escolar pelo olhar da da força policial inclusive e nos nos deu algumas certezas também daquilo que a gente deve com segurança praticar aqui um dos produtos que a gente entrega no relatório final também é o PLIN importante destacar aqui duas questões primeiro são esse plano é para as 6.445 unidades educativas do Estado de Santa Catarina públicas e privadas estaduais municipais e da rede particular também é um outro destaque que eu acho que vale a pena reiterar não conheço na história do Estado de Santa Catarina nenhuma política pública que tenha sido construída com tanta devoção com tanto trabalho investigativo com tanto envolvimento técnico e mais com uma interação tão diversa e que de fato recebeu contribuições absolutamente de todas as instituições sejam elas públicas ou privadas que de fato deveriam manifestar sobre o tema e vocês vão encontrar no relatório 72 proposições algumas ações de execução direta que vai competir à Secretaria de Educação ao Ministério Público ao Tribunal de Justiça mesmo assim e também algumas medidas alguns instrumentos algumas proposições legais que o Mauro depois vai apresentar para vocês então o Plin ele está organizado em cinco macroestratégias pode passar para a gente agilizar trata da questão da formação porque gente assim nós precisamos rever muita coisa muita coisa mesmo desde a forma como pais e mães educam os seus filhos dentro de casa e a participação deles nessa educação como aquilo que é qual é a doutrina que é aplicada na educação efetiva de uma criança desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do nível médio e a gente vai tratar exatamente disso aí da revisão do currículo formativo dos nossos estudantes e também dos nossos professores que ao receber o diploma de pedagogo também precisa ter na sua formação algum tempo para discutir a justiça restaurativa para discutir questões que efetivamente conhecimentos que ele precisa possuir para fazer a gestão de seres humanos numa unidade escolar com os desafios que estão postos na atualidade hoje a educação brasileira ela precisa se reformar para além do português da matemática enfim e preparar homens e mulheres para o mundo com outros valores que estão sendo hoje renegados por nós e a gente vai discutir sobre isso da comunicação o que eu quero destacar é que hoje vocês vão conhecer uma estratégia de comunicação que a Alesc patrocina como início como primeiro impulso é importante que os poderes e o governo do estado se concentrem nisso esse comitê vai ser permanente nós vamos ter que ter uma política muito agressiva de comunicação sobre esse tema nos próximos anos e essa comunicação ela tem que ser interligada não dá para amanhã o governo do estado fazer um comercial o ministério público outro o Alesc outro que não tenham consonância de linguagem então o objetivo é a gente ter uma comunicação sólida desse programa e dessas ações a partir de então a questão das parcerias enfim eu não vou aprofundar todos os temas porque o relatório é muito completo pessoal são mais de mil páginas então mas a gente também investiga muito a relação do professor e a percepção do aluno nesse cenário de violência dando a ele também por meio de algumas iniciativas legais um protagonismo diferente que permita que o professor e que o agente de segurança pública se aproxime da informação da violência nesse ambiente vamos lá dois projetos se leitam aqui nesse conjunto de doze matérias que falam exatamente disso da segurança física também ou sim ou sim o Mauro está vendo já um trabalho junto com o ministério da justiça já nos pautou a respeito disso enfim mas de alguma maneira nós temos que ter câmeras em todas as escolas ponto acabou isso não é uma discussão ideológica é uma necessidade efetiva para o mínimo de controle de segurança de uma unidade escolar então essa é uma das proposições que a gente tem aí evidentemente discutindo com o estado qual é o prazo discutindo com os municípios e com as próprias escolas privadas antigos qual é o tempo de financiamento que Santa Catarina vai requerer para aplicar essa prática em todas as unidades de ensino mas a gente não vai poder fugir disso e nem do controle de acesso na porta das escolas enfim o Plancom Eduagrave que é um produto especificamente muito trabalhado pelo pessoal da defesa civil é um instrumento que também está pronto para entregar para as escolas agora que é o que é o protocolo do que fazer numa hora dessas é o treinamento a capacitação do professor do aluno é a regra básica da emergência de como atuar e esse plano de contingência que ficou espetacular também ele vai ser instituído por lei e revisionado uma vez a cada ano enfim deixo mais uma vez parabéns aí a todo mundo que se dedicou para os trabalhos de reparação e resposta pode passar algumas coisas eu vou passar mais rapidinho aqui a gente vai ter criação de órgãos permanentes mas eu vou deixar também para o aprofundamento da apresentação dos projetos de lei a hora que o Mauro for falar mas o objetivo é esse é cuidar dessa política pública com responsabilidade a partir de agora e para sempre nós discutimos estratégias de financiamento então é provável que o Estado encontre secretário emendas no nosso PPA que está aí na casa agora que reservem um percentual algum valor para ações de segurança nós optamos por não criar um fundo específico para esse fim porque entendemos que é uma medida que eventualmente engessa o Estado acho que a gente não está pronto ainda para a criação desse fundo e o objetivo é tratar do tema de forma cooperada mas é necessário que o Estado reveja o seu orçamento e guarde uma parcela de orçamento para essas ações então é isso são 72 proposições como vocês podem ver 12 projetos de lei e atos da mesa entre atos da mesa e a educação secretaria da educação 62,5% das metas envolvem a educação nós temos que dar uma chacoalhada naquela secretaria de Estado lá entende? eu não sei o que vocês vão fazer mas vocês vão ter que se envolver nisso aí com mais consistência e a gente vai precisar muito da parceria da equipe de gestão agora para esses próximos meses e é isso a gente culmina o trabalho com essa sessão no dia de hoje e eu termino encerro aqui a minha apresentação do relatório dizendo que ele estará disponível nos próximos dias não é Adriana? está lá agradecer também demais a Adriana o Alexandre o pessoal foi muito parceiro nessa construção o Diego nos próximos dias o parlamento vai disponibilizar a primeira versão virtual ela já está toda diagramada e nos próximos meses a gente deve fazer uma impressão para distribuir esse material deixar esse material de domínio de conhecimento público porque tem muitas informações relevantes ali e pedir a Deus que de fato nos abençoe nos dê encorajamento força estrutura e habilidade Mauro para 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 transferir para as autoridades desse estado aquelas que estão aqui e outras que se fazem representar o comprometimento que de fato nós precisamos ter todos nos próximos anos para seguir com essas ações a minha homenagem final aos 40 parlamentares na maioria esmagadora eles estiveram presentes nas audiências e participaram conosco muitos dos projetos de lei que vocês vão ver inclusive são ideias que nasceram dos nossos deputados e que foram evidentemente melhoradas pela equipe técnica então parabéns a todos vocês e de modo muito especial aqueles que estão aqui comigo e com o Mauro nessa manhã que Deus nos abençoe e permita que a gente tenha força e energia para proteger as nossas crianças as famílias do estado de Santa Catarina e Diego assim para ti e para o Trajano nós não vamos aqui anunciar o que vocês têm feito por nós porque eu aprendi isso contigo há poucos dias que os dados que tu nos conta de forma estratégica para a construção da política não são divulgáveis mas eu quero te deixar também a minha homenagem aqui por todas as vidas que tu o Cybergaeco e a tua equipe salvou nesses últimos dias e que de fato não podem ser anunciadas como a gente gostaria que Deus abençoe a todos nós obrigado Mauro o cerimonial registra ainda a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Lucas Neves excelentíssimo senhor deputado estadual doutor Vicente Caro Preso excelentíssimo senhor deputado estadual Mário Mota excelentíssimo senhor prefeito do município de Schroeder Lauro Tonzak excelentíssima senhora presidente da Câmara de Vereadores do município de Morro da Fumaça Silvana de Vasconcelos senhor vereador do município de Morro da Fumaça Laênio da Silva senhora vereadora do município de Morro da Fumaça Georgia Guglielmi registramos também o senhor chefe de gabinete do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina Bernardo Meyer senhor assessor parlamentar Jarbas Figueiredo dos Santos neste ato representando o gabinete do deputado estadual Marcos da Rosa e registramos também a presença do senhor chefe de gabinete Miro Kerich neste ato representando o gabinete do deputado estadual Nilson Berlanda uma das iniciativas que resulta desse trabalho que está sendo apresentado hoje é o lançamento de uma carta compromisso que propõe um pacto entre todos os órgãos que integram o comitê conforme o ato da mesa número 647 de 3 de maio de 2023 convido então o presidente Mauro de Nadal e os demais representantes dos órgãos que serão citados para no centro do plenário procederem a assinatura do documento convidamos também o tribunal de justiça de Santa Catarina convidamos também para proceder com a assinatura o ministério público do estado de Santa Catarina procederá também com a assinatura a secretaria de estado da educação convidamos também para se juntar e assinar o presente pacto a secretaria de estado da proteção e defesa civil convidamos também convidamos também para proceder com a assinatura a secretaria de estado da saúde de Santa Catarina procederá também com a assinatura a polícia militar do estado de Santa Catarina convidamos a polícia civil do estado de Santa Catarina para proceder com a assinatura da carta compromisso convidamos o corpo de bombeiros militar do estado de Santa Catarina convidamos também a federação de consórcios associações e municípios de Santa Catarina FECAM procede também com a assinatura da presente carta a união dos vereadores do estado de Santa Catarina convidamos a universidade federal de Santa Catarina procede também com a assinatura a associação catarinense das fundações educacionais a CAF assina também a carta de compromisso a associação de mantenedores particulares de ensino superior de Santa Catarina procede também com a assinatura o sindicato das escolas particulares de Santa Catarina convidamos também para assinar a associação catarinense de imprensa procederá 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 também com a assinatura da presente carta compromisso o conselho regional de psicologia da 12ª região Santa Catarina assinarão também a carta compromisso posteriormente as seguintes instituições que compõem o comitê tribunal de contas do estado de Santa Catarina fundação universidade do estado de Santa Catarina Universidade Federal da Fronteira Sul Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia de Santa Catarina União Catarinense das e dos Estudantes Secundaristas União Catarinense das e dos Estudantes e o Conselho Regional de Assistência Social da 12ª região Santa Catarina Convidamos Vossas Excelências a retornarem aos seus assentos muito obrigado senhoras e senhores como já mencionado pela deputada Paulinha são também fruto do trabalho do comitê a criação de 11 proposições que serão subscritas eletronicamente pelos parlamentares desta casa um ato e dez projetos de lei que passo a apresentar aos senhores e senhoras a partir deste momento me permitam fazer a apresentação de onde estou a gente vai visualizando no telão nos dois telões as proposições sugeridas sobre o tema que é a construção toda que nós tratamos no dia de hoje projeto que institui regulamento comitê integrado para a cidadania e paz nas escolas que na verdade é este grupo que nós já estamos trabalhando neste momento então nós só vamos agora fazer a constituição a criação dele por lei e especificando também qual competência de cada área dentro desse processo de construção permanente um ato da mesa que institui regulamento observatório de acompanhamento da segurança escolar nós já temos também essa expertise aqui na casa criamos o observatório da mulher que tem apresentado informações importantes para desenvolvermos políticas que vão ao encontro da proteção da mulher no estado de santa catarina então o observatório também vai ser um ato da mesa constituído e centralizado aqui na assembleia legislativa de santa catarina próximo projeto de lei que visa a criação do sistema estadual de acompanhamento monitoramento e gestão para ações de combate à violência nas escolas o propósito é de integrar as instituições para combater de forma eficaz a violência no ambiente escolar e aqui várias políticas serão desenvolvidas dentro deste projeto de lei composto por uma plataforma de coleta armazenamento análise de dados incluindo mapeamento geoespacial para visualizar as áreas de maior incidência de violência deve estabelecer indicadores quantitativos e qualitativos para avaliar o número e gravidade dos incidentes de violência nas escolas e a equipe multidisciplinar que vai ter uma atuação permanente dentro do sistema próximo projeto regulamenta a elaboração e implantação do plano de contingência adequacional para ameaças graves à vida em todas as escolas este plano o comitê técnico nosso trabalhou muito com uma visão bem abrangente de tudo aquilo que é possível fazermos a construção então este projeto tem este objetivo este projeto de lei de fazer esse enfrentamento basicamente o primeiro num processo em construção de uma ameaça próximo projeto de lei que estabelece a criação do fórum das licenciaturas em Santa Catarina isso é muito importante porque vai trabalhar diretamente com os nossos educadores com as nossas instituições de formação no estado catarinense próximo projeto cria ou conviva a política de convivência no ambiente escolar que é aquilo que citei há pouco que é um exemplo muito clássico lá na Colômbia do envolvimento da família dentro dos nossos educandários com a participação de todos os atores que estão diretamente envolvidos no dia a dia do estudante neste processo de acompanhamento de antecipação de situações que porventura possam ocorrer dentro dos nossos educandários mas acima de tudo um ambiente escolar diferenciado com o envolvimento da família próximo projeto institui a equipe multidisciplinar de convivência voltada à gestão do Plin e aqui também a base de toda essa transformação desse projeto foi justamente aquilo que já acontece nesses locais onde nós fizemos as nossas incursões para vermos o que realmente está dando resultado e implementarmos dentro deste projeto e aí se percebe que nós temos muito a evoluir dentro desse quesito e este projeto vai ter todo esse acompanhamento e segurança jurídica para que possamos fazer a implementação disso próximo projeto estabelece a criação do programa escola do professor em Santa Catarina e aqui é aquele exemplo que citei na minha fala inicial os professores lá na Colômbia por exemplo são duas vezes por ano eles são convocados a estarem em um ambiente aqui em Santa Catarina a gente imagina claro que isso não a curto prazo mas nós podemos acelerar um pouquinho mais eles são convidados em dois ambientes duas vezes aliás ao ano para neste momento estarem fazendo um acompanhamento psicológico fazendo um acompanhamento do professor com psicopedagogos tirando ele daquele ambiente de sala e dando uma revigorada neste professor para o retorno em sala de aula com as ferramentas que todos esses programas estarão disponibilizando para que nós possamos aplicá-lo lá na prática então é um momento muito importantíssimo e isso a gente percebe lá que acontece e há um entusiasmo muito grande para aqueles momentos e há uma participação muito forte por parte de todos os professores quando são convidados a fazerem aquele retiro aquele estudo aquele aprimoramento das suas ferramentas de trabalho próximo projeto cria a secretaria especial de cidadania e cultura da paz esse é um projeto que nós precisamos agora na sua tramitação fazer um encontro de acompanhamento e entendimento particularmente lancei uma ideia a alguns membros do consegue porque toda vez que se fala na criação de uma secretaria a primeira coisa que vem em mente é criar novos espaços de trabalho a nossa ideia de repente junto com o governo do estado é nós criarmos um cargo único de secretário e aí nós precisamos evoluir esta conversa com o ministério público com o tribunal de justiça com o tribunal de contas o próprio governo do estado a assembleia para que nós possamos fazer a cedência de servidores do nosso efetivo para compor esta secretaria sem onenar o governo do estado com mais contratações porque que pensamos nesta ideia porque como todos esses atores estão colaborando para a construção do projeto é bom que eles acompanhem e possam fazer as cobranças necessárias nas áreas onde eles tiveram uma participação importante na construção e aí eu vejo que quem ganha com isso é Santa Catarina como disse no início da fala também nós estamos aqui para prestar um serviço para Santa Catarina e o resultado final é que nos interessa de que forma nós vamos chegar nesse resultado nós temos várias ferramentas que nós podemos constituir mas vejo que esta pela esta unidade essa demonstração de tudo que nós construímos até então ela pode permanecer e dentro dessa secretaria todos esses órgãos fazer um trabalho de participação e ajuda e aí pode também vir a Universidade Federal a UDESC com a sua participação a própria FECAM a UVESC então dá para a gente fazer uma construção numa secretaria com várias participações e que alcance um objetivo que é o propósito de nós estarmos aqui no dia de hoje próximo projeto cria o programa Agentes da Paz na Secretaria Especial de Cidadania e Cultura da Paz que são aquelas pessoas que nós vamos preparar para estar no dia a dia trabalhando efetivamente o trabalho dessas políticas de paz dentro dos nossos educandários próximo dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nas escolas a emenda é esta mas ela pode agregar dentro desse projeto mais ferramentas mas a princípio a emenda inicial é essa porque é fruto daquilo que foi levantado em todas as nossas reuniões principalmente nas audiências públicas que realizamos e aí quero fazer um destaque aqui da participação muito forte da nossa deputada Luciane Carminati em todas as audiências em toda a elaboração dos encaminhamentos deste projeto ela participou de todos os momentos de discussão ela é a nossa presidente da comissão de educação aqui do parlamento catarinense fazer um destaque também ao deputado Gessé que é presidente da comissão de segurança que também nos deu suporte e acompanhou várias das discussões destes projetos próximo regulamento controle de acesso nas escolas de educação básica em Santa Catarina a meu ver poderia ser só um ato administrativo mas no momento que a gente formula um projeto de lei transforma este projeto em lei ele passa a ser algo com mais aplicabilidade por parte dos atores que estarão à frente do processo então por isso nós pensamos também neste quesito fazermos um projeto de lei próximo vocês viram que é um grande pacotaço mas na verdade ele busca fazer todos os complementos a celeridade para a votação dessa matéria vai ser com o entendimento de todos os colegas deputados então nós não temos a pressa aliás ela existe mas nós não temos a vontade do atropelo nós queremos aprimorar cada vez mais e termos aquilo que realmente possa nos dar o objetivo principal que é a segurança e a paz deixa eu só recompor agora minhas lentes de contato aqui para ver se eu enxergo direitinho as letras o trabalho desenvolvido pelo comitê contou com a participação ativa de cerca de 30 instituições e é preciso reconhecer essas contribuições e enaltecer também o comprometimento de cada um dos integrantes dos grupos temáticos que participaram da construção do relatório final a seguir convido o mestre de cerimônias para darmos início a um momento de homenagens em tempo gostaríamos de pedir desculpas pela falta de citação de uma das organizações que integram o comitê e que também assinará a carta compromisso posteriormente é o Instituto Padre Wilson Gros senhoras e senhores neste momento o poder legislativo catarinense presta homenagem às instituições que compõem o comitê de ações integradas para a cidadania e paz nas escolas essa homenagem é o reconhecimento ao esforço e ao compromisso de todos os parceiros que trabalham para criar um ambiente de paz nas escolas buscando garantias de um futuro promissor para a educação no nosso estado convidamos os senhores deputados presidente Mauro de Nadal deputado estadual Paulinha a se colocarem aqui ao centro do plenário e para fazerem também a entrega do primeiro bloco de homenagens o cerimonial gostaria de convidar o excelentíssimo senhor quarto secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina delegado Egídio Ferrari convida também o excelentíssimo senhor deputado estadual Matheus Cadorim cerimonial gostaria de convidar também o excelentíssimo senhor deputado estadual Tiago Zilli e para compor também o presente bloco de entregas o excelentíssimo senhor deputado estadual Mário Mota recebe a homenagem o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina neste ato representado pelo coordenador estadual da infância e da juventude da instituição desembargador Álvaro Luiz de Andrade recebe a homenagem o Ministério Público do Estado de Santa Catarina neste ato representado pelo senhor procurador-geral Fábio de Souza Trajano recebe a homenagem o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina neste ato representado pelo senhor Maximiliano Mazera recebe a homenagem a Secretaria de Estado da Educação neste ato representada pelo senhor Adesir Poser recebe a homenagem a Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil neste ato representada pelo secretário Coronel Armando recebe a homenagem a Secretaria de Estado da Saúde neste ato representada pela diretora de atenção primária da Saúde Ângela Maria Blatt Ortiga recebe a homenagem a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina neste ato representada pelo capitão Leonardo Rincon Stanckiewicz-Bassin recebe a homenagem a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina neste ato representada pelo delegado Gustavo Madeira da Silveira recebe a homenagem o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina neste ato representado pela senhora Tenente-Coronel Ana Paula Guilherme O cerimonial agradece aos deputados pela entrega da homenagem e convida o presidente Mauro de Nadal e a deputada Paulinha a permanecerem ao centro do plenário para o nosso segundo bloco de entrega das homenagens convidamos também para vir ao centro do plenário o excelentíssimo senhor deputado estadual Lucas Neves convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Antídio Lunelli e para compor também convidamos o excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Mota recebe a homenagem a federação de consórcios associações e municípios de Santa Catarina neste ato representada pelo senhor Adriano de Medeiros Caldas recebe a homenagem a união dos vereadores do estado de Santa Catarina o VESC neste ato representada pelo senhor vereador de São José Antônio Carlos recebe a homenagem a Universidade Federal de Santa Catarina neste ato representada pelo senhor Leandro Luiz de Oliveira recebe a homenagem a associação catarinense das fundações educacionais a CAF neste ato representada pelo senhor Paulo Ivo Coentop recebe a homenagem a associação de mantenedoras particulares de ensino superior de Santa Catarina neste ato representada pelo conselheiro e diretor do complexo de ensino superior de Santa Catarina Maurício Pereira Gomes recebe a homenagem o sindicato das escolas particulares de Santa Catarina neste ato representada pelo senhor Cláudio Langmoreira recebe a homenagem a associação catarinense de imprensa neste ato representada pelo senhor Nikolas Stefanovic recebe a homenagem o conselho regional de psicologia da décima segunda região Santa Catarina neste ato representado pelo senhor Glaucio Pedro Vitorino o cerimonial convida que permaneça à frente ainda o presidente Mauro de Nadal e a deputada Paulinha os demais deputados o cerimonial convida que se acomodem novamente aos seus assentos a seguir passaremos a homenagem aos membros técnicos do comitê que integram os três grupos temáticos e participaram da construção do relatório o poder legislativo reconhece o trabalho desenvolvido e a contribuição de todos para a conquista de um ambiente mais seguro e pacífico nas escolas de Santa Catarina os nomes que serão chamados a partir de agora podem se dirigir ao centro do plenário para receberem o certificado de embaixadores da paz ao final terá uma foto coletiva com todos os homenageados pelo certificado convidamos a senhora Ana Paula Guilherme senhora Antônia Benedita Teixeira convidamos também a senhora Brigitte Remor de Souza Mai convidamos convidamos o senhor Cláusio Pedro Vitorino convidamos a senhora Danúbia Rocha Vieira convidamos também o senhor Éder Cristiano Viana convidamos o senhor Elton Gandin convidamos também para receber o certificado o senhor Felipe Gelain recebe também o certificado o senhor Gustavo Madeira da Silveira senhora Júlia Siqueira da Rocha senhor senhor Leandro Luiz de Oliveira senhor Leonardo Rincon Stankiewicz Bassin recebe recebe também o certificado de Embaixador da Paz o senhor Marcelo Sampaio Nogueira convidamos a senhora Marinês Chiquete Zambon recebe também o certificado o senhor Maximiliano Mazera convidamos convidamos para receber o certificado de Embaixador da Paz o senhor Nikolas Stefanovic recebe também a senhora Olíris Marcondes do Espírito Santo convidamos o senhor Rodrigo Neri Costa Sr. Roçano Paulo Scandolara Júnior e a senhora Shelley Baggio convidamos também o senhor Diego Barbieri a receber o certificado de Embaixador da Paz Podem permanecer à frente para uma foto oficial e a senhora de Embaixador de Embaixador O fotógrafo está lá em cima. A cerimônia agradece aos senhores deputados e a todos os homenageados. Os senhores podem retornar aos seus assentos. Muito obrigado. 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 especialmente ao deputado presidente Mauro de Nadal. Eu gostaria de fazer uso desse microfone também para dizer o quanto eu admiro o trabalho dessa Assembleia Legislativo da Assembleia Legislativa, que se confirmou com a criação e a execução dos trabalhos do CONSEG, muito bem conduzido ao longo de todos esses meses, e que acabou se concluindo pela criação de uma nova entidade permanente para a manutenção da capacidade de receber as sugestões da sociedade. O trabalho da Assembleia, representado por apenas 40 deputados, mas extremamente relevante, nessa comissão percebeu-se o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso receber, como diria Geraldo Vandré, desde aqueles que acreditam somente nas flores, até aqueles que acreditam somente nos canhões, para fazer disso um amálgama de uma série de iniciativas que representam a opinião de todos, sem ofender a ninguém, e pelo contrário, certamente iniciativas que representarão um grande salto de qualidade no tema da educação em Santa Catarina, no tema da saúde em Santa Catarina, e no tema da segurança em Santa Catarina, porque isso tudo está relacionado com o tema da segurança escolar. Sem dúvida nenhuma, todas as autoridades presentes, os professores e todos os agentes públicos envolvidos contarão com o concurso da comunidade, porque é a partir da família e da sociedade que se constroem os direitos das crianças e dos adolescentes. Não podemos transferir nós, pais, somente para o poder público, a responsabilidade pelo cuidado dos nossos filhos. E a Assembleia, através de ser essa caixa de ressonância e, ao mesmo tempo, usina promotora de tantas boas iniciativas, está muito bem nos representando, com atitudes extremamente exitosas como essa. Então, termino com a fala da deputada Paulinha, que Deus nos abençoe a todos, a todos nós no trabalho e a todas as famílias e crianças e adolescentes catarinenses. Muito obrigado a todos e parabéns. Obrigado, doutor Álvaro. Doutor Trajano. Muito bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores. Cumprimento o nosso presidente Mauro de Nadal, deputada Paulinha, os demais integrantes da mesa, o secretário de Segurança Paulo César, da desbarradora Álvaro, as demais entidades. Cumprimento todos os 40 deputados que, na verdade, nos propiciaram esse momento, nos propiciaram a construção desse relatório. E, como já foi mencionado aqui, talvez algumas palavras possam expressar esse momento. A primeira delas é a ausência de protagonismo, deputada. O protagonismo aqui é de todas as entidades que participaram desse grupo de trabalho, capitaneado pela Assembleia Legislativa e capitaneado pelos 40 deputados que tiveram... que permitiram a congregação de todos os projetos de lei numa única iniciativa e redundou, então, nesse documento que, como foi mencionado também, propõe aqui um novo início. E esse novo início, para que nós possamos, então, colocar na vida das pessoas todas essas ideias, é fundamental a participação de toda a sociedade. Não só as entidades públicas, como as entidades não governamentais, mas, especialmente, a comunidade escolar como um todo. Os órgãos de segurança, a Secretaria de Educação, claro que são propulsores, Assembleia Legislativa, da implementação dessas políticas, Poder Judiciário e Ministério Público. Mas, se nós não envolvermos toda a comunidade, tocar efetivamente no coração de cada uma das pessoas, nós vamos ter dificuldade de levarmos adiante todas essas iniciativas. Então, a fala aqui também é de agradecimento a todas as entidades, ao nosso presidente, a deputada Paulinha, especialmente a deputada Carminati, presidente da Comissão de Educação, o deputado G7, Segurança. Mas gostaria também de fazer referência aos integrantes do Ministério Público, ao doutor Éder Cristiano Viana, ao doutor Diego Barbiero, ao jornalista Carlos Rocha, que participou também, participaram ativamente de todas estas comissões. É um grande exemplo, um momento histórico que nós vivemos. Santa Catarina, com certeza, está dando exemplo com esse gesto para o Brasil e dizendo que é possível, sim, com muita união, com ausência, com muita humildade, que nós possamos minimizar esse grande risco à segurança e à boa formação dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes. O Ministério Público ficou muito agradecido, muito lisonjeado, por ter a oportunidade de participar da construção desse documento. Muito obrigado. A sociedade está de parabéns. Muito obrigado. Obrigado, doutor Trajano. A palavra, doutor Paulo, que nesse ato representa o governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Mello. Bom dia aos senhores, bom dia às senhoras. Obrigado. Queria cumprimentar inicialmente o deputado Mauro de Nadal, que preside essa casa, deputada Paulinha, relatora, diretamente envolvida nesse trabalho extraordinário, procurador-geral de Justiça, doutor Fábio Trajano, deputador Álvaro de Andrade. Cumprimentar todas as instituições que ativamente participaram desse trabalho, que é fundamental a que nós possamos avançar num tema que, como bastante feliz foi a deputada Paulinha dizer que ele ficava embaixo do tapete. Então, essa casa exerce uma liderança extraordinária em sacudir não só levantar o tapete para que ele saia, mas também, deputada Paulinha, chacoalhar esse tapete, sacudir esse tapete, para que se possa buscar não apenas reflexão, eu diria mais, eu acho que tem que buscar soluções. E esse trabalho de busca de soluções inicia, e eu aqui representando o governador Jorginho Melo, faço um registro de agradecimento, porque essa casa teve muita rapidez e agilidade na resposta normativa ao lamentável incidente de terrorismo doméstico ocorrido em Blumenau, na creche Bom Pastor, no dia 5 de abril desse ano. A resposta legislativa possibilitou e propiciou que se pudesse, a nível executivo, já providenciar a que policiais da reserva remunerada, aposentados da polícia civil, bombeiro militar e polícia científica, atuassem em conjunto com a participação da Secretaria de Estado da Segurança, pudessem oferecer melhorias no ambiente escolar. Todas as coisas que são feitas rapidamente, elas nos orientam a buscar aperfeiçoamento. E eu acho que o Integra, e o nome é muito feliz na medida em que ele chama para si, e eu cumprimento nosso procurador-geral de justiça quando fala que não há protagonismo e realmente não deve haver protagonismo, pelo contrário, a palavra integração, ela diz muito a respeito de divisão, divisão de responsabilidade para que cada instituição, e cada instituição trazendo os seus melhores quadros para que se possa obter os melhores resultados que a sociedade espera na questão da segurança escolar. O nosso governador, eu acho que todos aqui já ouviram pronunciar essa frase. Hoje, quando as famílias buscam uma matrícula escolar ou uma transferência escolar, elas não perguntam mais se aquela escola é premiada, se ela é bem classificada pelo Ministério da Educação, se ela tem inglês, espanhol, idiomas. As famílias, não, as famílias perguntam, deputado Mauro, se existe segurança naquela escola. Então, baseado nesse momento especial em que se busca trabalhar, trabalhar efetivamente, apresentar soluções, apresentar soluções práticas, que envolvem desde capacitação até o investimento para que as coisas aconteçam, só se pode, nesse momento, parabenizar. Parabenizar a liderança do legislativo catarinense, dessa casa que representa o povo e que, com muita responsabilidade agora, está representando algo que é fundamental, as nossas crianças, os nossos jovens, para o povo de Santa Catarina. Portanto, parabenizo o deputado Mauro de Nadal, deputada Paulinha, que representam os 40 deputados que se envolveram diretamente e se estão envolvidos diretamente nesse trabalho. Sucesso, estaremos trabalhando diuturnamente para que o Integra cumpra com as suas finalidades. Meus parabéns e parabéns também a todas as entidades que dele participam. Muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo. A Assembleia Legislativa agradece a presença de todos que nos honram com seu comparecimento e, a partir desse momento, declaro encerrada a presente sessão solene. Bom dia a todos.